Em Itapira, um homem de 37 anos morreu hoje de manhã, ao ser atingido por uma árvore. Rodrigo Escoton, de 37 anos, dirigiu o carro por uma estrada na zona rural da cidade quando um flamboyant de grande porte caiu em cima do carro. O motorista recebeu atendimento do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia militar, a perícia indicou que a árvore que caiu era antiga e as raízes estavam deterioradas por causa do tempo. Legenda Adriana Zanotto